O Papa Francisco é um grande devoto de São José. Há mais de 40 anos, reza a seguinte oração diária ao glorioso patriarca da igreja. Reze agora a oração que há 40 anos, o Papa Francisco faz a São José. Esta é a oração. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos encontramos. Tomai sob vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós, depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo o poder junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família, sede, nós vos pedimos, o Pai protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós.